suspender os trabalhos para que possamos reunir as redações finais e fazê-las de uma só oportunidade. Estão suspensos os trabalhos dessa comissão. Todo dia que compreende a sua votação de proposições que dispensam para esta semana plenária, eu designo como relator para os projetos de leis 1.205, de 2019, 5.083, de 2018, e 5.173, também de 2018, o deputado Luiz Gomes. Indago, seu meio está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. A palavra ao relator. Opino por dar as três proposições, senhor presidente. A redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres deputados durante a tramitação, de forma especial, o projeto 1.205, que acabamos de votar, para que a gente possa ter, de fato, oferecer ao governo as condições em tempo hábil para regularizar o legítimo salário e desterceiro dos servidores públicos, senhor presidente. Este é o nosso parecer. Em discussão, o parecer da ação final. A presidência, antes de colocar em votar, eu só reconheço o esforço de vossa excelência e, aliás, quero fazer uma ressalva muito importante. Foi com o parecer que vossa excelência leu no plenário que se pôde chegar à construção do novo projeto, do novo formato, que vai possibilitar, sem nenhum atropelo, sem nenhum problema, o governo, então, poder pagar os funcionários. Eu quero deixar registrado porque eu fiz questão de parabenizar a vossa excelência durante a semana, em reconhecimento do trabalho que foi feito no dia da leitura, em que algumas pessoas inescrupulosas aproveitaram se servir de uma situação para tentar atingi-lo politicamente. E eu acho que aqui é o ditado antigo, Leonid, Deus tarda, mas não falta. Mudou, cresceu, organizou o projeto e hoje nós podemos votar com a segurança, com a qualidade que vossa excelência colocava naquela reunião. Então, eu quero parabenizar pelo relatório e também deixar aqui registrado o meu reconhecimento pela importância de vossa excelência no conjunto da obra para aprovação final do PL, que hoje nós formalizamos no plenário 1.205 de 2019, que vai possibilitar ao governo pagar os funcionários em dia. Parabéns, deputado Luiz Gomes. Muito obrigado, deputado presidente Becher, eu te agradeço mesmo. Duas coisas, um agradecimento, mas um reconhecimento de que foi uma ação coletiva, do qual a vossa excelência, desde o início, manifestou esse apoio e essa compreensão. Sem esse apoio, dificilmente a gente avançaria. Então, dado isso, eu não tenho dúvida em dizer que, do agradecimento, mas, sobretudo, dizer da importância que foi a Assembleia, como instituição, ter abraçado essa causa que a gente levantou e, dessa forma, todos vencemos. Obrigado. Em votação para a exceção final, os deputados que apropriam e se encontram, está aprovado. Ao deputado Leonid de Bolsos, a relatoria dos seguintes PLs. 5.484 de 2018, 922 de 2019 e 1.116 também de 2019. Indaga o relator se está em condição de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, fazendo aqui o acompanhamento das proposições, opino para dar todas elas à redação final em conformidade comprovada pelos nobres pares durante a tramitação. Em votação para a exceção final, os deputados que apropriam e se encontram, está aprovado o projeto. Há alguma matéria a ser tratada ainda nessa fase? Não tem reunião extraordinária também, não. Cumprido a final da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, os convocam com membros para a posse reunião ordinária, determinada doutorada e encerro o nosso trabalho. Doutor, muito obrigado. É isso aí, vamos lá. Parabéns. Obrigada.